Comer Cozinha 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 Pergunte 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 Colfinho 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 Interruptor 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 Calça 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 Puxar 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 Geleia 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 A A A A A Corf 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 Corre Comer 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 Cozinha 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 calça calça puxar puxar geleia geleia A cor cor gato 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 pão 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 filha 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 pé 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 ombro 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 cavalo 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 professor 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 venha 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 carne 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 elogio 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 gato 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 pão 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 filha 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 pé ombro ombro cuno cuno ombro cuno corriga e casas Carne Elogio Elogio Dizer 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 Batata 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 Lição 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 Bastante 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 Bumbeiro 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 Família 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 Conversa 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 Antes 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 Dente 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 Serpente 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 Dizer Batata Batata Lição Lição Bastante Bastante Bombeiro Bombeiro Família Família Conversa Conversa Antes Antes Dente Dente Serpente Serpente Castanho 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 Mudança 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 depois de depois de depois de depois de concede 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 pensar 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 pobre 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 o 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 Pensar Pensar Pobto Pobto Vulaibol Vulaibol Certo Olho Olho Açúcar Açúcar Vai 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 Precisar 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 Mate 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 Descansar 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 Costeleta 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 Livro 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 Pais 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 Conhecer 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 Responda 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 Fraco 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 Vai Vai Precisar Precisar Mate Mate Descansar Descansar Costeleta Costeleta Livro Livro Pais Pais Conhecer Conhecer Responda Responda Fraco Fraco Bonita 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 Cheio 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 Mandar 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 Escova 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 Rápido 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Pato 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 Chão 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 Cor 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 Longum 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 Bonita Bonita Cheio Cheio Mandar Mandar Escova Escova Rápido Rápido Carne de Porco Carne de Porco Pato 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 Chão 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 Cor 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 Longo Longo Enviar 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 Houve um Ovo 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 Fritar 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 Empurrar 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 Dirigir 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 Boa 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 Cedo 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 Visita 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 Nublado 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Enviar 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 Dirigir Dirigir Boa Boa Cedo Cedo Visita Visita Nublado Nublado Café da manhã Café da manhã Bicicleta 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 Estude 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 Lapis 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 Vaisa 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 Baixa Braço 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 Sanduíche 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 Lávar Lávar Levar Levar Obrigado 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 Aprender 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 Avô 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 Bicicleta Bicicleta Estude Estude Lápis Lápis Baixa Baixa Braço Braço Sanduíche Sanduíche Levar 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 Obrigado Obrigado Aprender Aprender Avô 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 Camisa 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 Policial 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 Aguarde 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Ver 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 Faca 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 Através 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 Ventoso 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 Amiga 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 Esperar 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 Camisa Camisa Policial Policial Aguarde Aguarde Eu vou Eu vou Ver Ver Faca Faca Através Através Ventoso Ventoso Amiga Amiga Esperar Esperar Manter 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 Vermelho 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 Usso 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 Vesibol Vesibol Apreciar 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 Grosso Chuteiras 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 Almoço 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 Usar 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 Futebol 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 Manter Manter Vermelho Vermelho Osso Osso Vesebol Vesebol Apreciar 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 Grosso Grosso Chuteiras 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 Almoço 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 Usar 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 Futebol 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 Pesco Pescoço 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 Suposição 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 Tio 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 Nariz Caminhar 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 Velozes 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 Difícil 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 Sorriso 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 Pimenta Pimenta Pescoço Pescoço Grande Exposição Exposição Tio Tio Nariz 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 Caminhar Caminhar Velozes 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 Difícil 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 Sorriso Sorriso Pintura 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 Sentindo-me 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 Vestem 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 Morrer 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 Leite 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 Somente 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 Ausente 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 Vejo 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 Ótimo 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 Clima 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 Pintura Pintura Sentindo 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 Vestem 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 Morrer Morrer Lestes Tus Leite 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 Somente Somente 也是 Somente Aoente Wasente Ausente Vejo Vejo Ótimo Ótimo Clima Clima Anel 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 Gritares 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 Polgás 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 Dedo 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 Chapéu 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 Sonho 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 Erros 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 Elefante 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 Cotovelo Cotovelo Darfo 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 Anel Anel Gritar Gritar Polgar Polgar Dedo Dedo Chapéu Sonho Sonho Arroz Arroz Elefante Elefante Cotovelo Cotovelo Darfo Darfo Tia 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Conjunto 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 Uralha 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 Lugal 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 Transportar 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 Flor 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 escrever 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 lento 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 chegás 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 tia tia por aí por aí conjunto conjunto orelha orelha legal legal transportar transportar flor 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 escrever 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 lento 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 chegar chegar e novamente 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 boca 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 desenhar 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 jovem 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 dança 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 o pediraる e e pedira um da a e Pedir emprestado. Pedir emprestado. Compreendo. 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 Rocha. 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 Novamente. Novamente. Boca. Boca. Desenhar. 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 Jovem. Jovem. Lindo. Lindo. Dança. Dança. Com licença. Com licença. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Compreendo. Compreendo. Rocha. 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 Faço. 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 Terminar. 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 Sozinho. 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 Viver. 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 Experimentar. 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 Começar. 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 começar sobrinha 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 ter 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 outono 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 quente 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 faço faço terminar terminar sozinho sozinho viver viver experimentar experimentar começar 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 sobrinha sobrinha ter ter outono 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 quente 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 amor 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 vending vender vending 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 Frango 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 Cortar 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 Joquita 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 Ferver Ferver Server Server Contagem 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 Lira IEM 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 Entry Sicar de pé Amor Amor Vender Vender Frango Frango Cortar Cortar Juquita Juquita Ferver Ferver Contagem Contagem Boné Boné Entre Entre Ficar de pé Ficar de pé Toque 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 Talvez 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 Sempre 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 Rã 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 Nunca 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 Cuello 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 Corpo 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 Feliz Quando 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 Toque Toque Talvez Talvez Sempre Sempre Rã Rã Nunca Nunca Coelho Coelho Corpo Corpo Cola Cola Feliz Feliz Quando Quando Verde 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 Mover Teão 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 Pergar 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 Pai 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 Togar Toca 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 Veja 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 Bravo 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 Dentista 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 De volta De volta De volta De volta Verde Verde Mover 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 Leão Leão Pergar Pegar 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 Pai Pai Tocar Tocar Veja 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 Bravo 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 Dentista 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 De volta De volta De volta Leva 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 Aluna 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 Dormir Apagador 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 Azul 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Convite 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 Choro 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 Triste 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 Vates 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 Leva 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 Aluna Aluna Dormir Dormir Apagador 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 Azul Azul Sala de aula Sala de aula Convite 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 Vades Azidar 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 Velho 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 Alto 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 Sujo 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 Vegetal 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 Ensinar Ensinár 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 Mosca Mosca Abrir 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 Régua 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 Peito 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 Hospital Ensinar Ensinar Mosca Mosca Abrir Abrir Arrégua Arrégua Peito Peito Ligaço 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 Ligar Falar 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 Assar 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 Cadeira 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 Comprar 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 Bambida 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 Urso 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 Presente 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 Bode 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 Barato 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 Lugar Lugar Falar Falar Açar Açar Cadeira Cadeira Comprar Comprar Bebida Bebida Urso 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 Presente 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 Bode Bode Barato Barato Ponto 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 Doses Doses Doces 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 Comida 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 Chir Ponto Pausa Ponto Paz 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 Nadar 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 Giz 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 Fino 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 Fácil 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 Mesa 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 Ponto Ponto Doces 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 Comida 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 Pausa Pausa Pares 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 Nadar Nadar Comida Giz 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 Fácil Fino Fácil Fácil Mesa Mesa Colocar Colocar Ons 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 Dar 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 Golpe 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 Trabalhos 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 Molhado 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 Sra. 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 Vaca 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 Solgave Salgado 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 Escolher 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 Colocar Colocar Onze Onze Dar Dar Golpe Golpe Trabalhos Trabalhos Molhado Molhado Senhorita Senhorita Vaca Vaca Salgado Salgado Escolher 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 Feio 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 DOS RAT COZINHAR 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 FORA 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 TRAVALHO 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 PEACE 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 ME MEI 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 MAU 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 CEG 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 FEI FEI DOCE 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 RAT 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 COZINHAR COZINHAR FORA FORA TRAVALHO 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 PAÍS 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 TRAVALHO MÊI 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 MAU 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 CEG 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 Ler 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 Perto 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Cresceres 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 Verifica 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 Ódio 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 Embos Embos Que sonho Que sonho Que sonho Que sonho Caderno 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 Lir Lir Perto Perto Para trás Para trás Cresceres Cresceres Verifica Verifica Ódio Ódio Atrás Atrás Ambos Cachorro 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 Caderno Caderno Gravata 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 Rico rico bolsa 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 faz 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 avô 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 desculpa 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 fugaz pega 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 amarbo 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 placa 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 gravata gravata rico 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 bota rica bota Passa, faz, faz, avô, avô, desculpa, desculpa, pogás Pegue, pegue, amarbo, amarbo Placa, placa Cantats Cantats Pequeno 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 Virar 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 Água 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 Quer 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 Enfermeira 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 Tesouras Relógio 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 Sentar 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 Doente 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 Cantar Cantar Pequeno Pequeno Virar Virar Água Água Quer Quer Enfermeira 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 Tesouras Tesouras Relógio 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 Sentar 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 Doente Doente Preenchir Preenchis 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 Volta 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 Riz 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 Amarelo 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 Caro 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 Saltar 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 Saia 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 Frio 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 Passar 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 Tênis 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 Preencher-se, volta, volta, rir, rir, amarelo, amarelo, caro, saltar, saltar, saia, saia, frio, frio, passar, passar, tênis, tênis, gostar, 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 socorro, 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 mão 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 esperança 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 encontrar 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 sentir 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 caloroso 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 Juntos 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 Contar 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 Médico 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 Gostar Gostar Socorro Socorro Mão 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 Esperança 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 Encontrar Encontrar Sentir 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 CONTAR MÉDICO MÉDICO MUITO 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 JOELHO 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 VACHU 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 CONHECER 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 PREOCUPACÃO 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 Preocupação Seguro 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 Estômago 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 Fique 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 Tigre 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 Filho 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 Conhecer Preocupação Preocupação Seguro Seguro Estômago Estômago Fique Fique Tigre Tigre Filho Filho Com fome Com fome Com fome Com fome Porta 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 Agora 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 Debaixo 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 Preto 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 Seco 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 Cão 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 Jardins Jardins Lógico 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 com fome com fome porta porta agora agora debaixo preto seco seco cão cão perna jardins lógico jardins lógico chantar chantar tido do pé tido do pé tido do pé tido do pé sobrinho 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 cinzento 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 rompas 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 inicio 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 formiga 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 por 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 repousa 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 porco 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 forte porc porc x酷 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 xo xo porco Sobrinho, sobrinho, cinzento, cinzento, rompas, rompas, inicio, inicio. Formiga, formiga, por, por, repousa, repousa, porco, porco, forc, forc.